Neste bairro vivem centenas de famílias com dezenas de crianças que, perante muitas dificuldades na sua vida, sem conseguir aceder ao mercado de habitação, construíram aqui a sua casinha, fizeram aqui a sua horta e ao longo de anos ninguém quis saber deles, nem para lhes perguntar se estavam bem ou se estavam mal. De repente o Iru, que é o proprietário deste terreno, decidiu afixar um edital em que diz que estas pessoas, se não saírem daqui no prazo de um mês, as casas serão demolidas. Já vivo aqui há quatro anos e de repente aqui foi posto um edital a dizer que tínhamos que sair daqui e deixar as casas e levar os nossos pretences, porque as casas iam ser demolidas. As pessoas iam para onde? Todo mundo tem direito a uma casa. Uma pessoa que ganha 700 euros, 600 euros, vai pagar renda como? Se ele fizer uma casinha, ele entra lá dentro, não está na rua. Não sei para onde ir, não sei o que é que eu vou fazer. Já tentei falar aqui com a Câmara, já falei com a Iru. E a resposta que tivemos da Presidente era que o trabalho da Câmara já tinha sido feito, que era só fazer os levantamentos e alertar o Iru das pessoas que estavam aqui a construir baracas e coisas. E praticamente a Câmara disse que não tem nada a ver com isto. Agora estamos na mão do Iru, o Iru joga para a Câmara, a Câmara joga para o Iru e estamos assim nesse joguinho. Precisamos aqui de soluções que se for para a gente sair daqui, temos que ter algum sítio para ir. Esta população mobilizou-se, conseguiu que o Iru recuasse, mas mantém-se o problema de fundo, que é como é que o Instituto de Habitação, que é o Instituto Público que tem responsabilidade de responder perante o direito à habitação, é também simultaneamente o responsável por tratar estas pessoas de uma maneira tão desumana e desameaçar de despejo sem sequer olhar para a cara delas. E é isso que nós viemos aqui pedir e exigir, é que se trate estas pessoas com humanidade e que não se tire daqui ninguém sem uma alternativa, porque a alternativa não pode ser mais gente a morar na rua.